Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e pós-virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, vocês sabem, ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira, em todas as plataformas pandêmicas ou pós-pandêmicas e pós-virtuais. Desse nosso mundo não tão admirável assim, ou absolutamente admirável, a depender das prosas que o Provocação Histórica faz desde 2021 aqui com vocês. Senhoras, senhores, jovens do Brasil, do mundo, de Portugal, de qualquer lugar que vocês estejam aqui assistindo o Provocação Histórica, vocês sabem, a essa altura eu sou o Lindenair Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um tenso, intenso, violento, virulento passado pela frente. Mas de um Brasil também que faz parte de uma história muito mais global e do que outrora foi também um império mundial e colonial. Senhoras e senhores, vocês estão vendo hoje aqui um cenário um tanto diferente, porque esse que vos fala, historiador e professor de história no Brasil, atravessou o mar oceano, o mar salgado, como diria o Pessoa, e veio a Portugal para, na semana do dia 25 de abril, participar dos eventos dos 50 anos da Revolução Portuguesa. Pois é, o Provocação Histórica é International e está aqui em Portugal, direto de Lisboa, para falar um pouco com vocês sobre o que foi, no fim das contas, a Revolução Portuguesa. Crandula, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Provocação Histórica Primeiro eu gostaria aqui, desde já, de agradecer algumas figuras fundamentais para que isso acontecesse. O professor e curador também do ICL, Ângelo Batistini Marques A professora Luzia Lima Rodrigues E o professor Davi Rodrigues Que foram fundamentais para que a gente viesse para Portugal E presenciasse aqui ao vivo Os grandes momentos da história portuguesa contemporânea E por isso, nesse cenário que vocês estão vendo aqui bonitão A minha convidada de hoje É uma convidada absolutamente especial, essencial Aqui o pouco em que conversei com ela Ela é uma narradora brilhante Ela é cientista política Ela é alentejana Ela é, no fim das contas, uma das deputadas Foi, né, mais atuantes da Assembleia da República Portuguesa Pelo Partido Comunista Português E ela é diretora do Museu Aljube Senhoras e senhores Recebam aqui no Provocação Histórica Direto de Lisboa Ou, ela me recebendo aqui direto do Museu Aljube em Lisboa Rita Rato Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha querida Muito obrigada Obrigada Estou muito feliz E eu sou futebolista É? Ainda faltava dizer isso Futebolista? Futebolista Ou seja, mas qual é o time? Não, eu só joguei no grupo desportivo operário É? Não podia trair as minhas raízes operárias Ou seja, uma alentejana de origem working class Comecemos por aí Sua família é uma família trabalhadora de origem? Sim E por isso também acho que o 25 de Abril, como dizias É especial também para mim e para muitas outras pessoas Da minha geração e de outras gerações Que tiveram no 25 de Abril Um tempo de conquista de direitos Os direitos surgem na vida deste país Pela primeira vez com o 25 de Abril Os direitos das mulheres, os direitos dos jovens Os direitos dos trabalhadores Os direitos dos povos colonizados às suas independências Tudo isso é fruto do processo revolucionário e do 25 de Abril Impressionante Rita, primeiro muito obrigado Por nos receber aqui no museu Eu estou aqui, como dizem os jovens do Brasil, emocionadinho E espero que o pessoal também de Portugal possa nos ver, nos assistir Para prestigiar o trabalho que você faz há tanto tempo Não só aqui, mas sobretudo aqui Porque o fundo aí, onde você está maravilhosa, aparecendo Representam os cravos da revolução dos cravos Então, o primeiro ponto é Que espaço é esse? E depois, para o nosso grande público Que vai além de historiadores e historiadoras Por que revolução dos cravos? Este museu onde nós estamos É um museu que foi criado em 2015 É o primeiro museu em Portugal Dicado à memória da resistência à ditadura É um museu que começa o seu objeto em 1926 E vai até 1974 Que é o ano da revolução E o 25 de Abril é isso É o ano em que a guerra colonial termina E é conquistada a liberdade e a democracia O 25 de Abril é uma conquista Não foi uma oferta E então, contrariamente ao que aconteceu em Espanha Contrariamente ao que aconteceu noutros países na Europa O 25 de Abril põe fim À mais longa ditadura da Europa 48 anos Mais de 36 mil presos políticos 36 mil E isso que impressiona A gente fica estudando a história da Segunda Guerra Mundial E aí tem toda aquela história de Espanha e Portugal Ficarem neutros durante a Segunda Guerra Aí caem os ditadores fascistas Cai o Mussolini Que até inventou o facho de combatimento E cai o Hitler Mas não cai na Península Ibérica Nem Salazar e nem Franco Então Salazar Um sujeito que nasceu em 1888 Em 1889 Implanta uma ditadura nos anos 20 E não cai com a Segunda Guerra Só vai cair nos anos 70 Só vai cair em 74 E é uma figura que tem Até durante a Segunda Guerra Mundial Uma particularidade na forma como se posiciona De uma suposta neutralidade Porque ao mesmo tempo que vende Vende minério para o armamento alemão Impõe o racionamento à população E portanto é um período Em que há grandes marchas populares Exigir paz, trabalho e pão Contra o racionamento dos géneros E isso teve um impacto brutal Portugal era um país muito atrasado Do ponto de vista do seu desenvolvimento industrial E portanto um povo que sofreu Muito fome, miséria E gerações muito ainda vivas em Portugal E ao mesmo tempo Não deixou também de jogar o jogo De ceder aos aliados a base militar nos Açores E portanto uma posição muito oportunista Desse ponto de vista Mas que no plano interno e no plano externo Nas antigas colónias É um período marcado por profunda violência Violência econômica e social Sobre as condições de vida das pessoas Mas também uma violência Do ponto de vista do aparelho repressivo Com uma vasta rede de prisões Desde Timor, Angola, Moçambique, São Tomé Com milhares de presos E milhares de pessoas Impostas ao trabalho forçado Que era o estatuto A que os negros estavam sujeitos E em Portugal Há uma perseguição A tortura e o assassinato De todos os opositores Impressionante, né? Então foi uma das mais duradouras Ditaduras, na verdade De toda a história contemporânea E aí quando você Estava dizendo os bastidores Tem essa história toda O 25 de abril A revolução em 74 Mas no fim das contas Sempre houve uma resistência Em momentos diferentes Desde o fim dos anos 30, né? Então pensando um pouco Na gênese da revolução dos cravos 1974 Tem todo um contexto De insatisfação dos militares Sabendo que não poderiam vencer As insurreições coloniais Ao mesmo tempo Tem uma história de resistência Que é anterior a isso Então como se dá a gênese do processo Que muita gente só Credita aos 74 Mas que não considera Uma rede de clandestinidade Resistência anterior também Não tem isso? Eu digo muitas vezes Que nós tivemos 48 anos De ditadura Foi a mais longa ditadura da Europa Mas também tivemos A mais longa resistência da Europa Há 48 anos E também 48 anos De muita solidariedade Porque a resistência Suporta-se numa rede Muito importante De solidariedade Que se constitui muitas vezes Na legalidade Em apoio à clandestinidade E desde o início Do golpe militar Em 1926 Que se constitui Uma resistência Seja através dos republicanos E dos militares Dos comunistas E dos anarco-sindicalistas Durante um longo período O Partido Comunista Português Assume esse papel E cria um aparelho clandestino Muito forte E no final dos anos 60 Surgem também outros grupos Ligados aos movimentos maoístas E aparecem também Outras forças políticas E começa a acontecer também Uma politização De estudantes Que são enviados para a guerra E portanto Ao lado de soldados Que são enviados para a guerra Porque estando na guerra colonial Contra os povos colonizados Recebem um salário Um pouco mais alto Do que se trabalhassem em Portugal E isso também era uma forma De chantagem econômica Sobre as famílias Estão também jovens Politizados Estudantes universitários E os próprios oficiais Que começam também De certa forma A literar-se politicamente E isso constitui também Um aumento da consciência Por parte dos militares Não apenas Que a guerra militarmente Era perdida Porque a guerrilha Ganhava avanços Mas também porque Do ponto de vista político Os soldados Eram a primeira linha Da violência E portanto Eram literalmente Carne para canhão E isso gera um descontentamento Nos militares Que vai levar A uma auto-organização De um golpe No dia 25 de abril Que começa por ser Um golpe De algumas companhias Que durante o dia 25 de abril E com o decorrer Do processo Se juntam outros militares E portanto Um golpe Que se transforma Num movimento militar E daí também A originalidade De serem os militares A fazer um golpe de esquerda Que é uma coisa Sui generis E que na verdade No próprio dia Levantou muitas dúvidas Porque o 25 de abril É um acontecimento de Lisboa É sobretudo Um acontecimento da cidade Que começa a ser noticiado Na rádio As crianças Ficam em casa E não à escola Muitas fábricas E muitas empresas Fecham Mas a grande explosão Acontece Depois do dia 25 de abril Quando se percebe Que é uma revolução De esquerda Para acabar com o regime E é vitoriosa E ao longo do dia 25 de abril Os acontecimentos São decisivos para isso E na minha perspectiva É a participação popular E é o facto Das pessoas virem para a rua Contrariando até Aquilo que os militares Diziam na rádio Que era O povo de Lisboa Para se mandar Nas suas casas As pessoas Vêm para a rua E daí Eu também achar Que o movimento Das pessoas na rua É inseparável De 48 anos de resistência E da tradição Que se constitui Nesse movimento Que faz com que Ao lado dos militares Esteja o povo Também A exigir o fim Do governo E a lutar Pela liberdade A grande explosão A maior manifestação De sempre Que há memória Neste país É o primeiro de maio De 74 Que é o primeiro Primeiro de maio Em que não há prisões Porque historicamente Os primeiros de maio Eram sempre períodos De grande agitação Por parte do movimento operário E foram sempre marcados E foram marcados por grandes vagas De prisões Mas também marcados por grandes vagas Inclusive assassinados Em protestos Do primeiro de maio E pela primeira vez O primeiro primeiro de maio Acontece em Portugal E acontece Em muitas cidades E vilas do país E portanto O 25 de abril É um acontecimento De Lisboa Mas o primeiro de maio É um acontecimento Que exploda Por todo o país De profunda alegria E foi uma festa Imensa Quer dizer Aí tem essa história De que uma moça Que trabalhava num restaurante Como é que é essa história? A Celeste A Celeste Trabalhava num restaurante Na Baixa de Lisboa E era o aniversário Da abertura do restaurante E ela tinha ido buscar cravos E quando ela chega ao restaurante O dono do restaurante Diz que tinha havido uma revolução E que já não iam abrir o restaurante E ela sai para a rua Com as flores E começa A distribuir flores Pelos soldados Que estavam Já na Baixa de Lisboa E também no início Da zona do bairro Alto E então é simbólico Ver Existem fotografias Da época E do momento Em que Nas pingardas Estavam nos canudes Das pingardas O cravo Então o cravo Associado à revolução Que não deixa de ser Uma revolução Que teve sangue Porque no dia 25 de abril A PIDE Que era a polícia política Não se quer render E portanto os marinheiros Vão para a frente Da sede da PIDE Para forçar A rendição da PIDE Os populares Que saem do Largo do Carmo Vão também E a PIDE Atira Da sede da PIDE A dispara E mata quatro populares No dia 25 de abril E a PIDE Era uma espécie de Literalmente É o que? A polícia? Nesse momento Já era a direcção-geral de segurança Começa por ser a polícia De vigilância e defesa do Estado Passa a polícia internacional De defesa do Estado Para poder intervir Nas colônias e fora Na fronteira com a Espanha Por exemplo Durante o período Da guerra civil Sim E foram formados Também nessa escola Com o recurso À experiência das outras polícias E os outros regimes E depois se transforma Na direcção-geral de segurança E que na verdade Tem um número Muito significativo De informadores Que não eram Agentes formais Mas eram pessoas Populares Que davam informações E recebiam Eram pagos Pela PIDE Para dar informações Sobre os seus vizinhos Sobre os seus amigos Então Era de facto Um clima de medo E de suspeição permanente E que É dissolvida Com o 25 de abril E aí É um respiro Depois de Quarenta e oito anos Quase Meio século No fim das contas Se pensarmos Na verdade Há pouco tempo Pensava nisto Se pensarmos No que é a luta Dos camponeses Se pensarmos No que é a luta Do movimento operário Nunca tinha existido Liberdade em Portugal Porque permanente Violência Sobre os corpos Sobre A monarquia Que tinha acabado Só em 1908 1910 Ou seja Deu nem tempo De se reorganizar Republicanamente Isso é impressionante Sim E porque há uma dimensão Da violência Que é uma dimensão Política E punitiva Da violência Durante a ditadura Mas há uma violência Económica Muito forte Que é a violência Da miséria E da pobreza De uma indesistência De escola E de uma rede pública De escolas De uma indesistência De uma rede pública De cuidados de saúde De maternidades E a população Era dotada A um grande atraso O nível De analfabetismo Da população Era muito grande O nível De pessoas Que fugia Do país Para fugir Para fugir A guerra colonial Os homens E que emigravam Clandestinamente Através da fronteira Com Espanha Para chegar A França As condições De vida O número De casas Em que não existia Luz elétrica Estamos a falar De há 50 anos O número De casas Que não tinham Esgotes sanitários As mulheres Votaram pela primeira Vez em Portugal Em 1975 O voto Era censitário E capacitário Só votava Quem era Cabeça de casal E quem sabia Ler e escrever As mulheres Não tinham direitos Sobre os seus filhos Nem sobre os seus salários É um cidadão Segundo a classe Como quase em toda a parte A Constituição Dizia isso Dizia que o princípio Da igualdade Não se aplicava À mulher Literalmente Tendo em conta A natureza da família E o papel Da procriação Da mulher E portanto Era de facto Um regime Que até do ponto de vista Jurídico Político Económico E social Era marcado Por uma profunda repressão E que tem marcas Até hoje Hoje a sociedade portuguesa Continua a ser Uma sociedade Que é atravessada Por muitas destas questões Se Portugal Foi um país colonialista Durante 5 séculos Não foi em 5 décadas Que deixou de ser racista E portanto Há traços Do racismo estrutural Hoje no nosso país Que são inseparáveis De 5 séculos De colonialismo Somos um país Profundamente Patriarcal No sentido Da violência Sobre as mulheres E sobre as crianças Porque somos um país Que até há 50 anos As crianças e as mulheres Não ganhavam mesmo Que os homens E as crianças trabalhavam E as crianças trabalhavam Em 1989 46 mil crianças Trabalhavam no nosso país E portanto No setor da construção civil E do calçado 50 anos de democracia São 50 anos Em que nós podemos celebrar E este fim de semana Celebrámos aqui neste museu Com samba Com batuque Com música africana Com música popular Uma festa Que é também o que é hoje Este país E esta cidade Portanto Este país hoje Também é isso Mas que é um país Que fez um caminho Muito importante Mas é um país Que não pode desistir Desse caminho E que este caminho Tem que continuar a ser feito Maravilha Tem tantas coisas E causas E perguntas A lhe fazer E te ouvir É um alento Porque você Narra e faz a história Aqui reviver Na nossa frente E antes da gente Falar um pouco Do trabalho do museu Que você assumiu Em 2020 E foi reconduzida Recentemente Fica mais dois anos Até 2026 Uma das questões Assim Um tanto sensíveis No mundo contemporâneo Mas que remonta Aquele período de 74 É que Muitos autores E autoras hoje Estão dizendo Vocês estão narrando A história da Revolução dos Cravos Só em função Vamos dizer assim De uma supremacia branca Como se tudo Tivesse começado em Lisboa E as colônias Não tivessem parte disso Como se não tivesse lá A casa dos estudantes Do império E todas as figuras Que circulavam aqui Circulavam lá também Agostinho Neto E outras figuras Então como que você vê O papel Da gênese Da própria Revolução Portuguesa E dos Cravos Claro Mas também em função Das colônias Porque no fim das contas É um território só E porque os 50 anos Do 25 de abril São os 50 anos Das independências As antigas colônias São independentes Há 50 anos Estavam em guerra E eram países Em que Portugal Tinha apenas o objetivo De extrair os recursos Das antigas colónias Não era alfabetizar Não era educar Não era criar melhores Condições de vida Era literalmente Explorar os recursos Desses países Até pior do que foi Na primeira colonização Porque no fim das contas Teve até a universidade Quando o Dom João Esteve no Brasil A corte portuguesa Teve lá Mas quando o Lula Esteve em Portugal E o Haddad Era ministro Eles falaram E eu fiquei a aprender Uma coisa com eles Que nunca tinha ouvido Que a criação Da universidade No Brasil Foi para atribuir Honoris causa Ao imperador português Tem uma coisa interessante Nessa questão Do processo colonial Que evidentemente Vai se ressignificar Ao longo desses 500 anos Mas que é Por exemplo Para pensar o Brasil O Brasil Até 7 de setembro De 1822 Era Portugal E todo mundo Que estava lá Era surto Do rei de Portugal Dom João Tinha sido coroado No salão Da capela Do Rio de Janeiro Dona Maria Foi para lá Morreu lá Pedro I Que é Pedro IV Aqui Vira imperador lá Quer dizer Era todo mundo português A construção De uma brasilidade Ou desse brasileiro Que tem essa história O termo brasileiro Esse gentílio Que na verdade Vem de um tipo De comércio Que é um dos poucos Gentílicos do mundo Que tem origem No comércio No caso de pau-brasil Então brasileiro É o termo que se dá Aquele que trafica pau-brasil E aí depois Vai ser atribuído A quem nasce no Brasil Mas antes Quem nascia no Brasil Até 7 de setembro Não era brasileiro Podia falar brasílico Luso-brasílico Mas essa construção Vem a posteriori Então Essa questão Da construção Da identidade Quer dizer Se é tudo O território De Portugal No ultramar Tudo é Portugal Tudo é Portugal E é muito interessante Falares disso Porque quando nós ouvimos Em primeiro lugar Em primeiro lugar No pódio Em primeiro lugar São 5 dos 12 milhões De africanos escravizados Ao longo de quase 400 anos Só para a região Depois que vai se tornar O Brasil Que é a América Portuguesa São quase 5 milhões Então mais de 40% De todo o tráfico Atlântico De seres humanos Foi praticado Por luso-brasílicos E no século XX Salazar continua A defender essa teoria Portanto diz Angola é nossa Para Angola Agora e em força Quando começam a existir Movimentos Os movimentos de libertação Falaste de um Agostinho Neto Agostinho Neto Teve preso aqui No Aljube Teve preso aqui No Aljube Sim Agostinho Neto Que viria a ser O primeiro presidente De Angola independente Outras figuras Que estiveram presas Emílicar Cabral Não esteve preso Mas foi assassinado Emílicar Cabral É uma figura De referência Para o pensamento Pan-africanista Até aos dias de hoje Com um pensamento Muito aprofundado Sobre isso E começam a organizar-se A ganhar a sua consciência São inclusive Recebidos pelo Papa No Vaticano O Papa recebe Os líderes Dos movimentos de libertação E Salazar Continua a recusar Negociar Com os movimentos de libertação Primeiro Salazar Depois Salazar morre E é substituído Por Marcelo Caetano Que continua A negar Uma solução política Para a guerra colonial E na verdade É Portugal Que força O conflito A partir da recusa Da negociação Com os movimentos De libertação E isso inicia Um processo A guerra colonial Em Portugal A guerra colonial A partir de Portugal Recruta Um milhão de soldados Nas antigas colónias Recruta Meio milhão Estamos a falar De um país Portugal na altura Que tinha cerca De nove milhões De habitantes Um milhão e meio De soldados Que são homens Que são forçados A ir para a guerra E portanto Se não forem São presos Se fugirem São presos E que se confrontam De facto Com movimentos Organizados Com uma população Que lutava Pelo seu território E que Ao longo Desses treze anos Deixa marcas Profundas Em muitas gerações De Primeiro de tudo De povos colonizados E de Gerações de homens Em Portugal Que vivem Que vivem Num contexto De Estresse Pós-traumático Muito grande Isso E até hoje Vários deles Estão velhinhos Agora Veteranos Ali É tudo muito recente Isso influencia também Na atual conjuntura Política De Portugal Entre Os atritos Entre a extrema direita Em ascensão E uma certa Consolidação Por exemplo De uma esquerda Democrática Isso aparece no público O público que vem aqui Por exemplo Fica confrontado Com essa história Eu diria Que o público Que vem aqui É um público Que sabe O que vem Então a maioria Das pessoas aqui Não vem para o engano Sabe o que vem É um museu Que é sobre a memória Da resistência À ditadura E portanto É sobre a memória Democrática Porque também Há memória Que não é democrática E nós corremos riscos De serem construídos Museus de memória Antidemocrática E temos que estar Preparados para isso Digamos que Os museus Desde o século XVIII Quando começa O imperialismo Neocolonial Sempre foram museus De memória Antidemocrática De pilhagem Inclusive Exato E em Portugal Existia uma movimentação Que felizmente Foi travada Para construir Um museu De Salazar No sentido Evocativo De glorificar A figura Em que ano foi Foi há muito pouco tempo Que virou um museu E homens mais velhos Há uma responsabilidade Há uma responsabilidade Por massacres Por forças especiais Que foram criadas Mas os soldados Eram também parte Do sistema de pobreza E portanto Houve soldados Que resistiram À guerra Dentro das casernas Desertaram Houve outros soldados Que foram Refratários E fugiram E fugiram E fugiram E fugiram Antes de serem Enviados Para a guerra No sentido colonial Têm uma narrativa Sobre a guerra Um soldado De um movimento De libertação Terá outra narrativa E é muito importante Que essas narrativas Se cruzem Porque são narrativas Que se complementam A narrativa das mulheres Na resistência À ditadura Não é a mesma narrativa Que a dos homens As mulheres falam sempre Sobre as questões Da clandestinidade E da separação Dos filhos As mulheres falam Sobre os partos Que tiveram que fazer Na clandestinidade Os homens não falam Sobre isso Falam sobre outras dimensões Então O que é interessante Também Nas dinâmicas Sobre o direito E o dever à memória Porque estamos a falar Do direito E do dever à memória Que os povos têm É a multiplicidade De narrativas Que só são possíveis Em democracia Porque quando não vivemos Em democracia Não há multiplicidade De narrativas Só há uma narrativa Ó senhoras, senhores Jovens do Brasil De Portugal Do mundo lusófono E dessa língua Última flor do lácio Falada aqui E falada também no Brasil Porque falamos português também O fato é Estou aqui com Rita Rato Ao vivo Direto de Lisboa Num museu Aljube Museu que a Rita conduz Aqui brilhantemente Pensando Nas múltiplas memórias Daquilo que é um Passado sempre conflituoso E a gente dizia aqui Que no fim das contas Sempre há que se evitar Os perigos De uma história única Né Rita? E o museu Que você conduz Tenta Mostrar essas narrativas De forma crítica Né? Mas sem Sem passar pano para nada Sem simplesmente esquecer E sim lembrar aquilo Que alguns poucos Querem esquecer Até porque é importante Não romantizar a resistência A resistência foi determinante Mas é importante Que não se romantize a resistência Nem o próprio 25 de abril São processos violentos Porque são períodos De tensão Política E quando nós falamos Sobre as memórias No plural As memórias da resistência E das resistências Estamos a falar De diferentes experiências De resistência à ditadura Como no Brasil Houve diferentes grupos Diferentes experiências E mesmo dentro Muitas vezes Das mesmas organizações A subjetividade De cada pessoa Dita percursos diferentes Histórias diferentes Há filhos De presos políticos Sobre os quais Falar sobre esse momento É muito doloroso E há outros Que não sentem tanto isso E são subjetividades A importância De reconhecer isso A importância De reconhecer Que validar De certa forma Essa narrativa É dar espaço ao outro Para contar a sua perspectiva E existem múltiplas formas De abordar estas questões E por isso é que eu gosto De falar Da memória democrática No sentido Em que é a memória democrática Que acolhe A possibilidade De diferentes narrativas Porque a memória Que não é democrática Só permite uma narrativa Que normalmente É do dominador É do colonizador O que permite Reconhecer Múltiplas narrativas É dizer que o 25 de Abril Nasceu em África Porque houve uma guerra colonial E porque houve resistência E os soldados portugueses Sentiram essa resistência E sentiram que estavam A ser utilizados Pela máquina da ditadura E estavam a ser triturados Por isso Se não existisse Essa capacidade crítica De reconhecer Que existiu resistência Que a guerra não era Contra o vazio Se nós não reconhecermos isso Ficará sempre muito mais difícil Percebermos os perigos Que a democracia hoje enfrenta Exatamente E para não esquecer Digamos assim Do Brasil Inclusive Minha mãe Falecida recentemente É ibérica Então Via materna E via paterna São espanhóis e portugueses Nessa Península Ibérica Tão imbricada Inclusive Nesse período ditatorial Franco de um lado Salazar aqui E Enquanto Nós dois não éramos narcisos Somos jovens Mas ali nos anos 70 O Brasil rumava Para o auge Da ditadura militar E Um dos compositores Jovens do período Francisco Buarque de Holanda Que recebeu recentemente O Prêmio Camões Ele escreveu A canção Tanto Mar E vai dizer Foi bonita a festa Fiquei contente Ainda guardo Renitente Um velho cravo Para mim Eu queria estar Na festa Com a tua gente E colher Pessoalmente Uma flor Do teu jardim Então ele estava falando A ditadura aqui Está pegando E vocês aí Conseguiram Se livrar dela Mas tem Uma outra versão Em que ele fala Já murcharam Tua festa Ou seja Lá no 25 de novembro Houve um Contragolpe Que aí a revolução Deixa de ser Digamos Socialista E passa a ser Um tanto mais Liberal Democrática O processo revolucionário Os primeiros anos De 74 Até 76 É a festa Da liberdade E as pessoas Vêm para a rua Literalmente Conquistar a rua Vêm ocupar casas Que estavam abandonadas E conquistar o direito A habitação Vêm médicos Para a periferia Atender pessoas Que nunca tinham visto Um médico Vão alfabetizar pessoas Que eram analfabetas E quando os de baixo Começam a ganhar poder As elites temem por isso E portanto É também a própria Ideossincrasia Dentro do movimento militar Que nós muitas vezes Falamos nos militares Como se fossem Uma força homogénea Não são Tinham as suas heterogeneidades Tinham as suas Diferentes interpretações E o 25 de novembro De facto Representa Uma vitória Dentro dos militares Dita mais moderada Eu não gosto muito Desta termo Mas dita mais moderada E portanto Perante a eminência De um conflito Entre os militares Mais à esquerda E mais à direita Há um grupo De militares Mais moderados Que é maioritário E vence-se E o que marca A diferença Por exemplo E mais uma vez Porquê que a memória É tão importante Quando acontece A reforma agrária E eu sou do Alentejo Portanto Cresci também Com a importância E com as memórias Nunca vivi Às vezes Gostava de ter vivido Mas nunca vivi E quando me dizem Era a diferença Entre O Alentejo É marcado Pelo latifúndio Como se fosse O nordeste do Brasil O Alentejo É o nordeste do Brasil E as pessoas Passavam fome E morriam à fome E então Haviam largos Hectares de terra Que não eram produzidos E os trabalhadores Ocuparam Os terrenos Que não eram produzidos Até ao 25 de novembro Os militares Apoiavam os trabalhadores Na ocupação das terras A partir do 25 de novembro Isso passou a ser mais difícil Então a grande chave Na verdade É que em alguns processos Os militares Não passaram A acompanhar A participação popular direta E há De certa forma Se quisermos ver assim Um revés Relativamente a isso No entanto Também acho Pelo menos na minha interpretação Que as conquistas na rua Foram tão importantes Que a Constituição É de 1976 Portanto o 25 de novembro É de 1975 A Constituição É de 2 de abril De 76 E apesar desse período Consagra direitos constitucionais Que tinham sido conquistados antes Portanto Também Eu posso ser uma otimista E admito que sim Sou uma otimista Mas não gosto de olhar Só para o 25 de novembro Como o fim de tudo Não foi o fim de tudo Foi uma fase Também não vale a pena dizer Que continua tudo Da melhor forma Não continuou Mas ainda assim A Constituição Acaba por consagrar direitos O direito à educação O direito à habitação O direito à greve O direito a trabalho igual Para salário igual O princípio da igualdade Que ninguém pode ser discriminado Em função da idade Da orientação política ou ideológica Das condições económicas Da geografia Do território São princípios Que ficam consagrados Na Constituição Já depois do 25 de novembro O que eu acho Que também é muito interessante É perceber que a democracia Representativa É tão mais forte Quanto mais forte É a democracia participativa Quanto mais E quanto as pessoas Participam no seu dia-a-dia Nas escolas Nos seus trabalhos Nas seus bairros Nas suas cidades Quanto mais atentas As pessoas estão A falar com as outras Ou a organizarem Se a resolver problemas Mais forte E de melhor qualidade É a democracia representativa Há uma ligação direta Pelo menos na forma Como vejo as coisas De que a experiência Da participação Dos cidadãos A experiência da cidadania É sempre um garante De defesa Relativamente à democracia Representativa Sim Maravilhoso E Ó O nosso público aqui Que acompanha o Provocação Histórica Vai dizer assim Ah Já está acabando Eu também estou aqui Que nem aconteceu Num talk show No Brasil Com o Jô Soares Que era um convidante Quando alguém estava ali Dando uma entrevista Muito legal O pessoal falava Ah Está acabando Mas está chegando A hora de ir Mas ainda temos Um chorinho aqui E vou fazer algumas questões Para a Rita daqui a pouco Ainda não Mas que ela vai responder assim A ponta da língua Na ponta da língua Na ponta da língua Na lata Mas antes disso Quando que você Imaginou ali A lentejana Descendente de camponeses Que você um dia fosse Quando você vislumbrou Que ia fazer ciência política Na universidade Qual foi o chamado Da história Da ciência política Para que você fosse Depois inclusive deputado Durante 10 anos Na assembleia portuguesa Eu acho que a culpa É da Isabela Allende Porque eu adorava Os livros de Isabela Allende E do Chile Então eu queria ser Embaixadora de Portugal No Chile Ah, você nasce Nações Internacionais Porque eu sou de ciência política De relações regionais E quando O meu pai nunca estudou Na universidade Eu fui a primeira geração Da minha família A estudar na universidade E quando eu disse ao meu pai Que eu queria fazer Relações internacionais E ciência política O meu pai disse Era o que faltava Tu não és filha de embaixadores Isso é um curso Para filhos de embaixadores Tu vais estudar a enfermagem Aqui em Évora Que há a farta de enfermeiros E vais ter trabalho E vais ser enfermeiro Eu disse ao pai Eu não gosto nada De enfermagem Eu não gosto De ciências exatas Por favor E o meu pai disse-me assim Ok Então é muito caro Tu estás a estudar em Lisboa Tu tens 4 anos Para fazer o curso Não te metas em aventuras De associações de estudantes Nem de coisas Tens 4 anos Para acabar o curso Que eu não te dou mais um cêntimo E portanto Eu sabendo também Do sacrifício pessoal Que era Ele também sabia Que eu ia fazer em 4 anos Porque eu sabia Que tinha que ser em 4 anos E então A partir daí Estudei e gostei Acabei por terminar o curso Mais interessada Na ciência política Do que nas relações internacionais Gostei por gostar mais Fiz um estágio No Ministério da Administração Interna No Secretariado Técnico De Assunto ao Processo Eleitoral E depois A minha vida Talvez seguiu por aí Para a vida política E qual foi o momento Assim nesses 10 anos Enfrentando por exemplo O patriarcado Você estuda a história das mulheres Também História da resistência feminina É uma feminista Atuante Quando que na Assembleia Diante do patriarcado Luso No mundo ibérico Na verdade Seja ele americano Vai Vamos dizer assim No mundo ibero-americano Isso que eu queria lembrar O patriarcado Ele é estrutural Nesse mundo Lá e cá Quando que na Assembleia Você viu que isso Era um problemaço Ou isso já estava No horizonte Ali Diante Porque no Brasil As nossas Congressistas Vivem as voltas Exatamente Como é um problema Diante do bolsonarismo E etc Eu acho que foi um processo Eu hoje sou mais consciente Sobre isso Do que era Há 10 anos atrás É um processo Até porque Quando estamos na luta Não há muito tempo Para assimilar É preciso continuar a lutar É diário E eu acho que Eu dizia muitas vezes Que é possível ser feminista Sem ser marxista Mas não é possível ser marxista Sem ser feminista Então Na minha interpretação Vim descobrir isso Mas Acho que Acho que há um nível de violência No Brasil No campo e na cena política Que não é comparável Com o que se vive em Portugal Apesar de tudo Não é? Está a falar muito pior Muito pior Há coisas que acontecem No congresso brasileiro Que Até ver Não é? Em Portugal São inimagináveis E são de uma violência extrema E que eu acho que são inseparáveis De cinco séculos de colonialismo E da violência colonial E a forma como Os corpos das mulheres E das mulheres negras Ao mesmo tempo Também acontecem coisas Muito inspiradoras no Brasil Nós não temos Mulheres trans eleitas em Portugal Nós não temos pessoas trans eleitas em Portugal E portanto Também há uma dinâmica De resistência e de luta De frentes Da população no Brasil Que cá Ainda não conseguiram esse patamar Porque Portugal é uma sociedade muito elitista E muito classista Portanto essas pessoas estão ainda Em situações de vulnerabilidade Muito maior Acho que a minha dificuldade Era também articular a minha vida Enquanto deputada Que exijo uma disponibilidade permanente Com o trabalho dentro da Assembleia Que é um trabalho exigente Mas também tem que ser um trabalho fora Em permanente contacto Com organizações Com as lutas populares Com o que está a acontecer E também ser mãe O meu filho tinha nove meses Quando eu entrei para a Assembleia Aprendeu a andar no Congresso E quando ele saiu Ele tinha onze anos E então ele passou muitas horas No Congresso comigo Foi muitos piquetes de greve comigo Foi muitas manifestações E há uma restão também Da nossa vida pessoal Da nossa vida familiar E da disponibilidade do mandato Que para mim Era um dilema às vezes Então eu acho que Eu não fui deputada Eu estive deputada A política, a carreira A política somos todos E é tudo o que diz respeito À nossa vida Alguns Durante alguns períodos Alguns mais, outros menos Desempenham cargos públicos Mas são cargos Isso não é isso que define a pessoa Eu gosto de olhar para as formas Eu estou diretora do museu Eu não sou diretora do museu Eu sou lentejana Eu sou mãe Mas não sou diretora Eu estou diretora Não é isso que nos define Nós levamos o que somos Para as nossas Também para essa dimensão E foi uma experiência Em que eu aprendi muito Mas é uma experiência Também muito exigente Imagino Um desgaste emocional Tem que ter ali Uma tenacidade impressionante Senhoras e senhores jovens Do Brasil De Portugal E do mundo Eu tive a alegria Que estou tendo De conversar com a Rita Rato Que é cientista política Foi deputada Na República Portuguesa Durante 10 anos Está diretora do museu O Jube Fazendo um trabalho magnífico E eu queria assim Antes de nos despedirmos Dizer a vocês E dizer a você Parabéns pela trajetória Pelo trabalho que você faz Obrigada O Davi Rodrigues e a Luzia Lima Já tinham me falado E te ouvindo aqui Uma explosão de potência De liberdade De retidão também Naquilo que é a história A memória A liberdade E a verdade Pensando democraticamente Então parabéns pela trajetória Obrigada Mas antes de acabar Tenho aqui 3 perguntas Para você responder Na ponta da língua Na lata Existe essa expressão Responder na lata Na ponta da língua Mas não falam na lata Na lata não Nem é parte dessa semântica Acho que não E passar pano assim Tipo você está passando pano Para o negacionismo Não Também não tem Acho que não tem A expressão do passar pano Acho que não Mas a primeira questão Para você responder Nem precisa ser tão sucinta Mas Você que conhece As canções brasileiras Paulinho da Viola Chico Buar Que já ouviu A voz impressionante De Maria Bethânia Brasil O que é o Brasil Na sua perspectiva Aqui de Alentejana Mas também Lisboeta E portuguesa Para mim O Brasil É o continente Mais desafiante Do planeta É o país que mais Me inspira É o país que eu mais Tenho curiosidade em conhecer E acho que é um continente O Brasil não é um país É um continente É uma força incrível Eu acho muito admirável O Brasil não é novo Para mim Mas de certa forma É um admirável mundo novo Lindo Quando eu falo assim Quando esse mundo Não é tão admirável Assim Eu estou lembrando Do admirável mundo novo Enfim Nas distopias também O Brasil é esse mundo Admirável E ao mesmo tempo Muito distópico Pela desigualdade histórica Mas adorei Sua resposta Você ousa aqui Junto comigo Cantar alguma Do Paulinho da Viola Como é que você falou Da música do Paulinho? Do Dança da Solidão Como é? Não, mas já sei Há uma que nós tocámos No sábado E que é uma música Que foi censurada Pela ditadura E que é um samba Da primeira mulher Que foi compositora Da Ala da Mangueira Que é Alice Brandão Primeira mulher negra Deputada estadual Em São Paulo E Alice Brandão Canta o Zé do Caroço Que é Que é um samba Muito Muito forte Em que Eu não sei cantar Não sei quanto Muito mal Só Só diz Está nascendo Um novo líder E quando Na roda de samba Da resistência Em Lisboa Dos brasileiros Que tinham vindo Exilados para Lisboa Durante um período Do Bolsonaro Sempre que íamos Na roda de samba E começava a cantar O Zé do Caroço A Alice Brandão E começava a tocar A música dizia Está nascendo Um novo líder E toda a gente gritava Popular Então é Um novo líder popular Então acho que Essa música É uma música Que eu gosto muito É linda Está nascendo Um novo líder No morro Do pau da bandeira No morro Do pau da bandeira Eu nunca lembro A letra direita Mas é mangueira Que ela queria que fosse Na mangueira É Na mangueira Como eu sentia Que eu fosse Em mangueira E as vestições Eu nunca vou Caroço Caroço Tudo Ilumina Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança da solidão E para terminar Num momento assim Jimmy Fallow Marília Gabriela Jô Soares Abujana Quem que é o nome Aqui em Portugal Faz programas de entrevistas Assim engraçadinhos Ninguém Ninguém? Ninguém Muito obrigado Bom Mas afinal Na perspectiva Da mãe do Miguel Da parlamentar Da diretora do museu Da cidadã lentejana E portuguesa Guerreira Feminista Maravilhosa É revolução na veia O que é A vida A vida É ar do encontro Embora Há tantos encontros Pela vida Que alegria Te encontrar Muito obrigado Obrigada Obrigada Por este encontro Um abraço É tudo verdade Obrigada Foi ótimo Adorei Não queria nem terminar Aqui a prosa O que é O que é Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vambora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vambora! 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 Vambora!